Esse tipo de escova, o que eu chamo de escova térmica, elas tendem a ser escovas que são bem levinhas. Quando a gente observa que ela tem esses buraquinhos, a gente já começa a entender que os buracos facilitam a passagem de ar. Então, essa escova aqui, ela tende a ajudar você a secar mais rápido o cabelo. Mas também esse material aqui no centro da escova pode ajudar a você também a fazer uma modelagem mais fácil, porque ele, como eu falei, cerâmica ou metal, ela vai dar mais aquecimento para essa fibra. Então, quando você quer usar, quando você vai usar essa escova? Quando você quer fazer modelagem, quando você está com pressa, ela é ótima, quando está com pressa, gente, é uma delícia. Qual que é o contra dela, né? O problema é que o problema está no fato do que é aquilo que a gente também entende como...